O Vendorinho vem botando, vem botando, botando agora Pode subir o cavaquinho, pode subir o cavaquinho O Vendorinho tá indo e botando, o Vendorinho, a bola botou Pode vir mais de cavaquinhos, os dois, os dois. Os dois cavaquinhos, os dois cavaquinhos, pode vir, pode vir sem medo. É isso aí, me escorra lá, eu quero ver muita garra, muita garra. Mas é saudade, a saudade apeteu, me refordei, me refordei. Já ficará gelado, levá, levá. Perdendo a garganta, bebendo de zanga, é sentindo calado, mas é, pois é. Mas corre nas veias, esse sangue me mudou, que me faz explodir, que me faz grisar. Seu branco é encanto, eu brisco esse manto, e vou por aí, a estação é isso aí. Seu branco é encanto, eu brisco esse manto, e brisco, é o canal que gera amor. A esperança continua, amor, 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 solto pra ata pelas ruas. Seu branco é encanto, eu brisco, mas eu paguei, me refordei. Seu branco é encanto, eu brisco esse manto, mas é a saudade do mundo. A saudade apeteu, me refordei, me refordei. Pra ficar acervado, eu brisco, roubar, 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 roubar na garganta, bebendo de zanga, é sentindo calado, pois é, pois é. Mas corre nas veias, esse sangue me mudou, que me faz, que me faz. Seu branco é encanto, eu brisco esse manto, e vou por aí, a estação é isso aí. Seu branco é encanto, eu brisco esse manto, e brisco esse manto, e brisco, é o canal que gera amor. A esperança continua, amor, 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 solto pra ata pelas ruas. O meu coração se amizou, pois o pavilão não deu. O meu coração se amizou, pois o pavilão não deu. Quem esquece o que não grita aí? Vamos ver, sim. O meu coração se amizou, pois o pavilão não deu.